O Salve, eu acho assim, ó, eu fiz uma, você vê que demora, né, pra eu fazer uma busca na cabeça, né, mas pensando e refletindo, eu já viajei pra muitos países, velho, mas eu acho que o mais legal, assim, pelo combo, pode ser que você ia esperar que eu ia falar, porra, Suíça, né, a Europa, a Eurásia, né, é, cara, eu acho que os Estados Unidos, por mais polêmico que possa ser, e NA que possa ser, pra nós, que é da cultura do Ocidente, velho, os Estados Unidos, eles têm um combo da hora, velho, saca? Mano, não é credo, velho, é porque os Estados Unidos, ele te oferece um rolê, que é um combo, velho, que é um combo muito bom, cara, você, adianta, adianta, você, às vezes você vai pra Europa, mas aí você vai pra Europa e você não, lá na Europa, por exemplo, Itália, cara, eu fui pra Itália, aí você vê, tem muita coisa animal numa Itália, né, numa Alemanha, já fui pra Alemanha, só que, velho, a cultura deles é um pouco mais fechada, saca? Pra você passear, pra você, às vezes falta um Mickey, falta uma Disney, falta um Outlets, né, saca? Falta um Fast Food, então, o rolê, o combo, você vai pra uma França, França, aí de repente tu tá pagando 12 euros numa garrafinha d'água ali, só porque é perto do Champs-Élysées, né, saca? Falta o dinheiro, cara, então, às vezes, você vai me falar, um puta país legal, que se você não foi pra dormir na praça, você se fudeu, tá ligado? Porque você vai, né, os Estados Unidos, com todos os rolês que eu passei, eles te oferecem um kit, que é um kit da hora, tá ligado? Você vai pros Estados Unidos e tem uma paisagem legal? Tem, você pode ir lá e fazer um tour no Grand Kennys, né, você pode ver alguma coisa, um rolezinho legal, Vai ter um show? Tem um showzinho, né, você vai assistir um show interessante, né, você vai, ah, pô, vou comer, vou comer num Fast Food, aqueles Fast Food de rico, né, o Five Guys, que você vai chegar lá, ah, pô, fui no Five Guys, tirei a foto lá, se fode aí no Brasil, lembra? Quando a moda era comer no Burger King, lá nos Estados Unidos, porque não tinha no Brasil, a moda era ir no Hard Rock, cara, Se eu usar a camisa do Hard Rock, café, tu era um deus, né, e o negócio lá é, saca? O que mais tem nos Estados Unidos é rolê pra turista que dá uma impressionada. Então, é muito difícil você concorrer com o Combo Estados Unidos, velho. O Combo Estados Unidos, ele não é pensando com a barriga, velho, é o Combo no geral. Você, quando você vai viajar, você quer comprar coisa barata, você quer conhecer lugar legal e tu quer comer, não é? Basicamente é isso, e tu quer pagar pouco, né? Aí, qualquer outro Combo que te oferecerem de algum país vai parecer que tá faltando alguma coisa, não é? Então, é muito difícil concorrer com os Estados Unidos. Ah, mas eu gosto de ir em museu. Cara, aí beleza, cara, aí são gostos diferentes, tá ligado? Eu também gosto de ver um museu, mas às vezes ele não é tão acessível, não é? Ah, pô, eu gosto de, sabe, velho, né, eu gosto de ver grandes catedrais, né? Porra, cara, é, manja, é muito legal. Eu já fui nos países, tipo, cara, teve um país, qual que foi? Eu acho que foi a Alemanha mesmo, velho, eu acho que foi a Alemanha. Foi a Alemanha? Cara, você vai visitar o centro da cidade, o centro antigo, você vai num solês, mano, parece que você tá num filme assim, velho, parece que você tá num... Você fala, nossa, mano, que arquitetura, tá ligado? Fiscal de arquitetura. Você fica olhando e você fala, caralho, velho, que lugar legal. Mas aí, tu vai... Deu a fome, tu vai comer. Não tem cardápio em inglês e você não sabe um caralho do alemão e tu não fala alemão e tu se fudeu, marreco, né? Aí você vai fazer alguma outra coisinha. Nossa, cara, eu tô com vergonha porque eu não sei perguntar nem quanto... Saca? O combo fora dos Estados Unidos, a não ser que você seja um multiglota, que você seja aí um bom vivã, ele é difícil, velho. Não é? Para pra pensar assim. Aí tu vai passar mais tempo da sua viagem, que era pra você se divertir, você vai passar ali todo tenso, velho, né? Se você levar a megera, então, tu não quer... Quem gosta de ficar passando vergonha perto de alguém que você quer impressionar? E você só vai passar vergonha, cara, né? É muito difícil concorrer com os Estados Unidos, velho. É muito difícil concorrer com os Estados Unidos. Eu já fui... E sabe um rolê insano dos Estados Unidos? É que eles têm muita diversidade no mesmo país. Você, tipo assim, você fala... Mano, você vai pra Nova York... É um rolê, cara, que você fala assim... Caralho, mano, o que que é isso? E é Empire States Builds. E aí é Broadway, que vai ver show. Aí restaurante. Aí, de repente, você vai pra um outro rolê dos Estados Unidos, na costa ao contrário, lá você vai pra Los Angeles. De repente, você tá lá num porto só em Venice Beach, tá ligado? Que não tem nem um prédio ali perto. Você tá ali, de repente, né? Nas 4h20 da tarde. Aí você vai pra um outro rolê. Você tá lá no Las Vegas. Você chega em Las Vegas... Cara, Las Vegas, você entra lá na rua, né? Na Strip, que não é... Se você que não entende, um dia você pode entender. A Strip é a rua principal de Las Vegas. Não é Striptease. Você entra na Strip, que é a rua principal de Las Vegas, a primeira vez. Eu juro pra você, velho. Eu gostaria de ter esse sentimento de novo. Quem já foi pra Las Vegas e, pela primeira vez, entrou naquela rua? Cara, é impressionante, velho. Você olha o negócio, você fala, mano, é inacreditável. A primeira vez que eu fui pra Las Vegas, eu fiz um road trip, né? Então, eu fui de carro. Quando você tá chegando de carro em Las Vegas, você vê uma cidade no meio do deserto. Parece que você tá chegando numa estação espacial e aí você olha os negócios, você fala assim, mano, que merda é essa, tá ligado? Não é o rolê de burguês. O rolê de burguês é o que você queria que eu falasse. Que o país mais da hora que eu vi foi lá, a França, porque eu fui tomar bons vinhos lá na praça da cidade antiga, né? E não foi, esse rolê, esse rolê é o rolê mais barato que tem, cara, né? Esse rolê é o rolê mais barato que tem, velho, né? Pode viajar, a turismo é bom. Se não fosse uma mula, tinha nascido. Se não fosse uma mula, tinha nascido.